E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Feliz Dia das Mães pra todo mundo! Hoje é Dia das Mães e eu trouxe quem aqui pra gravar comigo? Quem? A mamãe! Minha mãe tá aqui comigo pra fazer um vídeo super diferente do que eu tô acostumada a fazer, né mãe? E hoje, aliás, vocês escolheram, porque eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês preferiam um vídeo de Dia das Mães. Tipo, falando uma palavra e tentando cantar uma música com essa palavra ou transformando minha mãe em mim. E foi essa a opção que vocês escolheram. Foi. Muito obrigada. E é por isso que hoje eu vou transformar você em mim. Tá preparada? Mais fácil é eu transformar você em mim. Por quê? Porque é mais fácil envelhecer do que remorçar. Vai ser o seguinte, ó gente, eu vou explicar mais ou menos. Eu vou maquiar minha mãe do jeito que eu tô maquiada hoje, porque na verdade é uma maquiagem que eu faço todo dia, né? E aí eu vou fazer essa maquiagem na minha mãe. E a gente até já se vestiu igual, né mãe? Pra já ficar pronta. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal e... Deixa o seu like. Deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo pra ele curtir esse Dia das Mães junto com a gente, né mãe? Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Bora pro vídeo! Você tá preparando? Não. Então vamos começar. E, gente, não vai ser só um transformando minha mãe em mim. Vai ser um bate-papo também, porque eu separei algumas perguntas aqui. E enquanto eu te maquiei, a gente vai conversar. Mas não vale ficar vindo o que tem de defeito. O que não tem defeito? Você é perfeita. Não. Mãe, eu nunca maquiei você. Cheguei a essa conclusão. Faz assim, ó. Eu nunca me matei. Faz assim, ó. Espalha no seu... Na sua... Isso. Agora... Que maquiagem... Me chupa. Tô achando que você tá piorando. Eu vou não ficar... Não, tô nem fazendo. Bonita, porque senão eu vou ficar muito bonita. Você não quer concorrer. A primeira pergunta pra o pessoal conhecer um pouco melhor sobre a gente, nossa vida, é como você descobriu que você tava grávida de mim? Eu tinha endometriose. O que que é endometriose? Endometriose é uma inflamação no endométrio que ele vai inflamando, inflamando, vai calcificando e impede que o óvulo passe pra que você se engravide. Grávida, né? E eu tinha 5% de chance de ficar grávida, porque uma das trompas já tava pida e a outra tinha pouquinha chance. Comecei a fazer tratamento. Seis meses depois eu fui ao médico. Ele fez o ultrassom. Aí ele falou, olha, tem duas notícias. Uma ruim e uma boa. Aí, o que que você quer que eu conte primeiro? Aí eu falei, tá ruim. Aí ele falou assim, o seu útero tá cheio de cistozinhos e tal, mas isso vai se resolver com a notícia boa. Aí nós, com a notícia boa, tem um bebê aqui dentro. Aí foi aquela emoção. A gente chorou, a gente ficou assustado, porque a gente nem achava que a gente seria pais mais, né? Aí foi maravilhoso. Tive uma gravidez maravilhosa. Aí eu, 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 a minha Mariana. Se você já sabia, qual ia ser meu nome? Não. Aliás, eu sempre achei que eu seria mãe de menino, porque eu sou meio arteira, né? Muito, aliás. Mais que eu, né? Se você for ver. E aí eu achei que eu seria mãe de menino e comecei a escolher nome de menino. Aí um dia eu falei assim, ai, mas eu tô com consciência pesada de só chamar de menino, 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 menino. Eu gostaria de saber se é menino ou menina. Aí eu já tava de cinco meses e não conseguia, o médico não conseguia ver se era menino ou menina de tanto que a minha barbina aqui se mexia dentro de mim. Aí até que ela abriu a perninha e ele, pá, gravou e falou, é a sua Mariana que tá aqui dentro. Eu tinha acordado naquele dia e falei, se for menina vai ser Mariana. E tá aqui. Agora vamos fazer o contorno. Faz assim, ó. Mariana. Por que não? Por que você não quer fazer? Por que mais? Faz assim, ó. Faz o biquinho, então. Chata. Por que chata? Olha, vai ficar bom isso aqui. Fazer até o afino do nariz. Veja o que você vai fazer. Minha barriga rompou, você viu? Sabe qual é o problema? Que a gente tem uma coisa que a gente não é igual também. Tipo, eu começo a te ma... Eu me maquio, essas coisas eu tenho prática, assim. Você, se eu começo a te maquiar, você já fica costando o nariz. Você já faz assim, você já... Ou unha também, lembra? Aí precisa? Precisa, porque lembra que você fala assim, ó. Que é pra colocar um pintinho assim mais escuro. Que empina o nariz. Não insede. De lápis, mas isso aqui é sombra escura. Próxima pergunta. Ela é uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz pra você. Mas eu queria saber se você já, tipo, tinha algum plano pra mim. Tipo assim, ai, eu quero que minha filha faça balé. Eu quero que minha filha faça não sei o quê. O único plano que eu tinha e que eu tenho pra você, eu quero que você seja feliz. E você me conhece, você sabe que eu sempre quis isso. É lógico que a gente sabe que pra ser feliz tem que tá bem no amor, tem que tá bem no trabalho, tem que tá bem em casa, tem que tá bem. É só o que eu quero. Eu sabia que você ia chorar, eu falei que não ia dar certo nesse vídeo. Não vou chorar. Agora vamos para o blush. Meu blush, eu tento ser um pouco... Gente, eu não tenho prática nenhuma com... Eu não quero com sopro. Coronavália. Com os picos. Eu não tenho quase prática nenhuma com maquiagem, só sei fazer a minha, né? Tipo... Obrigada por avisar agora. Só um pouquinho aqui. Gente, nada muito forte. Sim, passou aí. Eu passei sim. Você nem viu? Eu quero saber, tipo, se você tinha alguma mania, alguma coisa que você fazia quando você era pequena ou adolescente. Que aí, tipo, depois que você... Depois que eu nasci, você achou que, tipo, nossa, eu fazia isso quando era pequena. Ou, tipo, o Mariana tem a mesma mania que eu tenho. Olha, o seu pai fala mais, assim, quando você era pequenininha. Ele falava, nossa, eu estou criando outra Valerinha. Porque ele achava a gente muito parecida. Mas eu acho que você se espelhou um pouco em mim em muita coisa. Eu percebia, assim, que você me admirava. Mesmo eu não sendo nada, assim. Mas, como sua mãe, você me admirava e você procurava ser como eu era. Mas uma coisa, assim, que era muito engraçada. Eu sempre fui muito arteira, assim, e contava piada. Eu era piadeira, assim, às vezes eu contava piada que eu nem estava entendendo. Mas eu contava e eu morria de rir, achando que... E você, quando era pequenininha, você contava aquela piadinha. Mãe, sabe a piada do pintinho? A gente falava, não, qual? Você falava, piu, piu. Aí, uma vez, você vai e falou, ó, ela está imitando você. Está contando piada. Mas eu acho você parecida comigo, você parecida com o seu pai. Ah, meu pai melhor nem fundir de nada no assunto. O que você acha? Que você olha pra mim e você fala assim, ah, essa coisa eu tenho igual a Mariana puxou de mim, eu acho. Eu não sei, Mãe. Eu acho que você... Eu acho que você é um ser humano muito melhor que eu. E eu acho que, assim, você tem uma grande capacidade de se colocar no lugar do outro. E não fazer pro outro mesmo o que você não gostaria que fizesse pra você. E isso eu acho que foi uma coisa que eu consegui passar pra você. Inclusive, era nosso lema desse pequenininho. Nunca faça pros outros o que você não quer que faça pra você. E eu acho que isso eu tenho um pouco de orgulho, assim, porque eu consegui passar. Agora a gente vai passar o iluminador. Olha, ficou bem bonito. É que eu sou bonita, né? E tem uma manchinha, dá pra você tirar ela? Não, Mãe, eu só tô maquiando, eu não sou cirurgião, nem... Dermatologista. Nem dermatologista. Se alguém quiser me financiar e tirar essa coisinha que eu sei. Gente, dermatos que estão assistindo esse vídeo, patrocina. Você acha que dermatos que assistem esse vídeo? Nossa, obrigada. Muito obrigada. Eu queria saber uma lembrança de quando eu era pequena que te marcou muito. Uma lembrança boa. A Mariana sempre teve muita facilidade pra música. E tanto que ela toca desde seis aninhos de idade. Pra artes, né? Ela sempre teve, sempre... E uma vez nós fomos comprar numa loja de materiais pra construção. E entramos pra comprar alguma coisa. Começou a tocar, assim, os primeiros acordes de uma música. Ela tinha um ano de idade. E ela falou muito cedo, andou muito cedo. E ela virou no colo do pai dela. Ela falou assim, papai, Leonardo. Era uma música do Leonardo. Aí a moça olhou assim, quando começou a tocar a música. Como que ela sabia que era do Leonardo? Aí seu pai já todo cheio, já... Ela tem uma facilidade muito grande pra música. A gente já vem observando isso faz tempo. Ela tinha um ano de idade. E ela sempre foi muito musical. A gente brigava. Eu brigava com ela. Aí ela ficava do lado do... Da geladeira compondo. Minha mãe brigou comigo. E eu fiquei muito triste. E aí... E a música dela. Então ela sempre... Isso é uma coisa que sempre esteve muito presente. E eu acho muito, muito bacana isso. Agora vamos ver o delineado. Pronto. Só um básico, assim. Ai, eu quero ver isso. Nossa, ficou bom? Ah, modelo. Abre o olho. Tá feia, né? Não tá. Cara de pau. Não tá feia, eu consegui. Eu perdi só um contonente. Faz o rolo de cabelo gêmeo. Eu tenho um contonente aqui. Corona risco. Olha. Olha como o rímel muda tudo, né? Rímel? Não saio sem rímel. Sim, eu também. Você fica com o rosto... E às vezes você nem precisa passar muita coisa, né? Tipo, base, essas coisas. Eu só passo rímel. É. Mariana, olha aí. Eu sei que a gente tem muitas lembranças da vovó juntas para compartilhar. Não podia fazer essa pergunta antes de perguntar. Mas eu queria saber, tipo, alguma lembrança que você tem com ela que te remeta a esse dia de mãe e filha, sabe? De dia das mães mesmo. Eu vou dizer assim, é uma passagem que vai resumir a minha vida com a minha mãe. Então eu sempre fui muito ligada com ela. E ao mesmo tempo eu sempre fui a que mais briguei, a que mais queria proteger, a mais bricuna de todas. Mas a gente tinha uma ligação muito grande. No último Réveillon que ela passou com a gente, nós fomos numa churrascaria porque a gente queria tirar ela daqui para ela não ficar cozinhando. Para ela se arrumar e sair. Aí nós fomos nessa churrascaria. Na minha vida, com a Mariana é diferente. A gente fala eu te amo assim, brincando, né? Sim. A gente fala muito eu te amo, vive muito o eu te amo. E com a minha mãe, eu não sei se, por mais que a gente fosse ligada, eu nunca tinha conseguido falar eu te amo assim, olhando para ela. Eu falava escrevendo, eu escrevia, eu falava meio na rapidão assim, mas nunca eu parei, olhei no olho dela e falei eu te amo. E nesse dia, talvez ela até já estivesse um pouco doente porque ela já estava dando sinais que não estava muito bem. Quando começou a estourar fogos, foi aquela doideira lá para festejar o Réveillon, eu olhei para ela e falei mãe, eu te amo mais que a mim mesma. Ela teve uma crise assim de choro, que aquilo eu tive a impressão assim que ela falou todos os eu te amo da vida inteira que ela nunca tinha conseguido falar para mim. Naquele dia ela falou. Então é uma coisa que eu não esqueci nunca mais, não esqueci essa reação dela. E como eu só tenho que agradecer a Deus, o fato dela ter sido minha mãe, o fato dela ter me transformado no que ela me transformou, que se não fosse ela, eu não seria nem um tiquinho do que eu sou agora. Eu sou eternamente grata por ter sido filha dela e por tudo que ela fez também, por Mariana, por Juliana, por Maria Luísa, pelas minhas irmãs. Ela foi pai e mãe para a gente, então só tenho que agradecer. Onde ela estiver, eu quero que ela receba o meu abraço e meu eu te amo. Sim. De verdade. Agora a gente vai passar o batom. Ele não vai de aumentar a boca, mas eu acho que talvez a cor se... Eu quero ficar com o bocão de a gente na Juli. Nossa mãe, mas... Não, olha isso. Cheira... É bom, não é o cheiro? Eu quero saber como é que você se enxerga como mãe. Eu acho que você é mais minha mãe do que eu sou mãe. Você acha? Porque ela chama mais a minha atenção do que eu chamo a atenção dela. Tira mãe. Eu sou muito mais arteira, muito mais... Sai muito mais veceira da minha boca do que da boca dela. É, mas isso é verdade. Tanto que tipo, uma coisa que pra mim é muito forte, não é tão coisa de arteira, mas pra mim é muito coisa de arteira. Tipo, pessoa arteira e eu mais certinha, centradinha. É sempre quando vai ter aniversário aqui em casa, que é quando eles acendem a velhinha do bolo. E sempre que tipo, começa a cantar parabéns, minha mãe vai lá e apaga, e assopra a velhinha do bolo. Só que tipo assim, não é uma, não é duas, não é três vezes, queridos. É tipo várias vezes. Eles ficam acendendo o tempo inteiro. É meu deitinho. Eles ficam acendendo o tempo inteiro a velhinha e ela fica lá, ela vai lá e apaga. Tá vendo que mãe chata que ela vai ser? Agora eu vou fazer chapinha no cabelo da minha mãe e eu já volto. com o cabelo pronto. Tô ansiosa. Não. Eu tô. Tcharam! Mãe, você ficou linda? Ai, linda. Você precisa também parar de cortar o cabelo só você, sozinha. Corte, vou continuar cortando meu cabelo. Qual o seu maior sonho hoje como pessoa? Eu quero viver. Quero viver muito, quero ver muita coisa ainda. Quero curtir muito com vocês e com muita saúde. Mariana, eu quero avisar que se eu não gostar desse vídeo, você não vai postar. Você não faria isso comigo, eu preciso postar. Eu faria os meus seguidores. Eu faria. Agora é pra completar esse meu colar que eu uso de peixes. Tá, mas eu sou geminiana e eu tô transformando você em mim. Tá linda, maravilhosa. A última pergunta. Qual foi o sonho seu que já se realizou? Você tinha que me preparar pra essas perguntas. Ser mãe. Ah, era o sonho seu? Só isso? Só isso. Ai, melhor. Ou melhor, tudo isso. E agora, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu e minha mãe pra vocês, tendo um bate-papo bem gostoso. Contando um pouco da nossa história também. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero desejar um feliz dia das mães pra todas as mães do mundo. E pras minhas migas. Migas, você que tá me assistindo, beijo no seu coração. E é isso, gente. Um feliz dia das mães pra vocês. Que esse dia seja maravilhoso, cheio de amor, de harmonia, de felicidade, de paz. Se cuidem muito, fiquem em casa, passem álcool em gel, lavem bem as mãos. Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar a sonhar novamente pro nosso futuro, pra nossa vida. Pra poder se abraçar de novo. E é isso. Um beijo, feliz dia das mães e até a próxima. Um beijo, feliz dia das mães pra vocês.